A cena que vocês verão a seguir será do momento em que Barba Negra e Silbando vão aparecer em Marineford, e a propósito, ela está dublada. Dito isso, agora fiquem com a cena. Até que enfim notaram a gente. Não é só ele! Quem são aqueles caras do cada falso de execução? São todos os piores criminosos cujas existências foram apagadas da história por conta de sua crueldade sem tamanho. O pirata, navio de batalha colossal São Juan Wolf. Não existe um ser vivo tão enorme quanto ele. Me acharam e sabem quem eu sou. A Caçadora da Lua Crescente, Catarina Devon. Sabem? Gosto de vocês também. Ouviram? Um beberrão, barrasco, chote! Legal. Olha só quanta gente. Será que a gente pode matar todos eles? O monarca corrupto, Ávalo Pizarro! Faz tempo que não me sentia livre, miau! E o carcereiro-chefe de Impeldão, Siriuo da chuva, são os piratas do Barba Negra! Há quanto tempo, hein? Que bom que eu pude te ver antes da sua morte. Ouviu, pai? Fihihihiihi theatre! Curiosidades da cena. Como vocês notaram, Barba Negra recrutou novos integrantes para o seu bando. Mas vocês reconheceram a voz deles de outros personagens de animes? Senão, aí vai uma lista de cada um dos dubladores que deram vida aos novos membros dos Piratas de Barba Negra. Sam One Wolf foi dublado por Faduli Costa. Ele já tinha participado de vários animes importantes, como por exemplo, Bleach, Dragon Ball, Naruto, e até mesmo já tinha feito uma pequena participação no próprio anime de One Piece, dando voz ao tio Cabeça de Cove Flor que os Mugiwaras encontraram em uma ilha deserta. Falando agora de Catarina Devon, ela foi dublada por Amaziles de Almeida, e também podemos ver a sua dublagem em outras personagens de animes, como por exemplo, em Bleach e em Cavaleiros do Zordíaco. Então, muito provavelmente, se você conhece esses animes mais das antigas, você deve ter reconhecido a voz dela. Indo agora para Vasco Shot, esse personagem acabou sendo dublado por duas pessoas nesse arco de Marineford, mas não me perguntem o porquê disso. Eu só sei dizer que nesse episódio quem fez a sua dublagem foi Dlageli Silva. E só em você ver essa lista aí, já percebe que o currículo desse cara é imenso no mundo dos animes, já que ele fez muitos personagens importantes em vários animes grandes. O segundo dublador de Vasco Shot se chama Wallace Soares, e ele começou sua participação a partir do episódio 513 de One Piece. Contudo, ele não tem muitos papéis tão relevantes no mundo dos animes, por isso eu acredito que talvez ele seja mantido na dublagem de Vasco Shot, já que Dlageli deve ser um pouco mais ocupado na dublagem de outros personagens. Mas até agora, não tem como confirmar nada disso. Mas um novo integrante no bando de Barba Negra é a Valo Pizarro, e quem dublou a sua voz foi Charles Dalla. E só pra constar, ele também dublou a voz de Madara. Acredito eu que deve ter sido em alguns jogos de Naruto. Afinal de contas, a dublagem de Naruto Shippuden ainda não chegou até lá. Mas a voz dele ficou muito maneira no personagem. Além de que ele fez vários outros personagens dublados também, como vocês podem ver aí na lista que está passando na tela. O ex-carcereiro de Impeldau, Shiryu da Chuva, também entrou para o bando de Barba Negra. E o seu dublador se chama Dalton Barone. E como vocês podem ver aí na imagem, ele também já dublou alguns personagens de animes, tendo participação até mesmo dentro do próprio anime de One Piece, fazendo a voz de um dos Gorosei. Contudo, agora ele está dando vida à voz de Shiryu da Chuva. Por fim, galera, eu gostaria de dizer, que se vocês estiverem a fim de saber quem são os outros dubladores, os primeiros integrantes do bando de Barba Negra, deixe aí nos comentários o seu pedido, que eu trarei aqui em um vídeo pra vocês. Além disso, já diz aí se vocês também gostaram de todos os dubladores escalados, ou então, se vocês teriam trocado algum deles. Dito isso, daqui a pouco deverão estar saindo mais cenas dubladas aqui no canal. Por isso, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum deles. Portanto, por enquanto isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.